Rio. Seis milhões de pessoas, seis milhões de sonhos. Oi, meu nome é Tatiane, tenho 25 anos, sou casada com o John, estava fazia três anos. Somos grávidos da nossa primeira filha, Ana Clara. Estava ansiosa para montar tudo, né? Eu procurei fazer tudo assim do meu jeito. A Tatiane de Santa Cruz já tem uma clínica da família perto de casa. Já são 40 clínicas da família feitas pela Prefeitura do Rio para atender quem mais precisa. Eu sempre encontro os meus vizinhos e a minha mãe também vai lá. A gente de saúde vem na minha casa, marca os meus exames, as minhas consultas. Eu estou fazendo o pré-natal lá na clínica da família. A médica, ela tira todas as nossas dúvidas. Foi muito emocionante ouvir, né? Aquele coraçãozinho, saber que estava aqui dentro, batendo. Clínica da família. Prefeitura do Rio, sempre presente.